Mais um dia especial para os estudantes que participam da viagem ao Vale do Silício, na Califórnia. Seguindo o roteiro de visitas, chegou a vez da Salesforce e da Universidade de Berkeley. Na Salesforce, um momento de plena interação e troca de experiências, os representantes da empresa e os universitários conversaram descontraidamente sobre negócios, projetos, inovações, sobre o futuro do empreendedorismo. A Salesforce é a empresa líder na área de software empresarial e conhecida principalmente por seu software de gestão de relacionamento com clientes. Atualmente, a empresa possui mais de 100 mil clientes de todos os portes no mundo inteiro. Na Universidade de Berkeley, fundada em 1868, os universitários abriram ainda mais as mentes e corações para o universo do conhecimento. Considerada uma das melhores universidades públicas do mundo e grande fonte de inspiração, tem 36 mil alunos. O campus visitado pelo grupo é conhecido como Cidade do Saber. A gente está aqui numa universidade desse nível, ainda sendo contemplados com um dia lindo como esse, é realmente uma oportunidade enorme para a gente se inspirar e voltar para o Brasil com ainda mais energia para realmente empreender. O ambiente acadêmico é muito apropriado para a inspiração de estudantes, professores e todos aqueles que pretendem empreender de uma ou de outra forma. Estar num ambiente tão privilegiado, tão avançado, onde se tem tantas histórias positivas, é um passo à frente. O Sebré de Santa Catarina coloca o seu público em contato com o que tem de melhor no mundo. E para inspirar ainda mais o roteiro, um presente. Um tour por São Francisco, um centro mundial turístico, financeiro e bancário. São os catarinenses abrindo caminhos para novos aprendizados, a partir de novas culturas diversificadas, modernas, fascinantes.